Eu pulei na frente do Maurício Sherman, que tem o toque de Midas. O que me sabota é eu não achar que eu sou engraçada. E o meu pai e a minha mãe, eles me alimentavam de um jeito que meu ego era lá em cima. Se você for brasileira, mas se você for loura, alta, magra, lindona, quando você sai, lá fora você é latina do mesmo jeito. Estou aqui com Fabiana Carla. Essa querida que vai falar de tudo, de um tudo, né? De cinema, de livro, de planos para o futuro, de filhos. Começamos por onde? Começamos pelos filhos. É um bom começo, né? A gente adora esse assunto. É verdade. Meus filhos, eu acho que me deram o meu norte. Imagina se eu estivesse indo para o Rio de Janeiro, assim, vindo sem ter ninguém me esperando. Eu acho que eu tinha... Você largou eles lá? Eles ficaram em Recife, com a família. Porque largar com a família é diferente, né? É diferente, claro. Porque família nordestina, tudo agarrado, tudo ali junto. É, tudo grudado, parece japonês, né? Vai ser bom essa conversa. Então, assim, é muito interessante, porque eles estavam todos bem amparados lá, né? E aí eu podia, de certa forma, mesmo com o coração partido, porque não era fácil. Não é fácil. Não é mesmo, não é. Mas você precisava. Precisava, precisava. Apesar de eu ter uma vida boa, porque é uma coisa que eu queria deixar sempre claro, porque ultimamente eu tenho dado entrevistas onde as pessoas tocam nesse assunto. E eu gosto de trazer isso à tona, porque a gente que é nordestino, quando vem para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, que são as cidades preferidas, né? Da gente, que são cidades como cidades de sucesso, as pessoas pensam que todo nordestino vem em cima de uma rural, ou remando num barco acabado. Eu tinha uma vida boa. Só que uma família tem que ter uma mãe feliz para ela ser feliz. Se a mãe da família não é feliz, ninguém vai ser feliz. Então, assim, eu estava numa situação de que eu não sabia o que fazer mais. Você já tinha uma carreira? O teatro já existia para mim. Eu já tinha uma carreira em Recife. O meu ex-marido, na época, meu marido, morava numa outra cidade, fazendo outro trabalho. Me ajudava com produção também. Então, eu ficava meio naquele meio do caminho, correndo. Eu vivia com a mala nas costas para poder suprir todo mundo. E chegou uma hora que eu parei e falei, peraí, agora eu vou. Tentar a minha história e vou ver qual é. Só que eu não queria desfalcar a grana que a família tinha para a gente, para a gente viver normal. Eu morava bem, eu morava na beira-mar de boa viagem. Morava bem, lindo. É, as crianças desciam, tomava banho, dava na cara do tubarão, tomava banho. Não, mentira. Mas a gente fazia, tem umas piscinas de corais de manhã cedo, que é maravilhoso. Então, isso tudo pesou muito para não trazer os meninos, porque o bem-estar deles para mim era primordial. Então, lá eu sabia que eles estavam com a família, final de semana iam passear. Nas outras cidades, visitar alguns amigos. Cresci na mesma escola com os coleguinhas. Eu não tinha o direito de mexer nessa estrutura. Então, você também tinha o direito de querer... De querer buscar. De ganhar outros ares e outras praças, né? Pois é, desbravar aquele mundo que eu só via numa caixa. Você já veio contratada pela Globo? Não, não. Eu pulei na frente do Maurício Sherman, que tem o toque de Midas, né? E o que ele toca vira ouro. Eu estou ainda no processo. Mas ele tem um olho muito bom, né? E ele é muito generoso. Ele vai no teatro, ele pega as pessoas. E foi o caso. Eu fui na frente do Projac. Na época, eu não sei se você lembra agora, o Pedro Malta. Ele é amigo da nossa família. Ele era pequenininho. E ele foi fazer o Coração de Estudante. Muito tempo atrás, que ele fazia o Filho do Fábio Assunção. E a gente foi na torcida pra ficar na porta, que era amigo. Todo mundo era amigo. Eu era minha mãe, amiga da mãe dele. E ele, pequenininho, ia a gente esperando. Aí passou o Sherman. Aí a irmã dele me cutucou e falou, Fabiana, ali o Maurício Sherman, durmou. Fala com ele. Eu estava com uma lata na mão de refrigerante. Eu digo que foi o Espírito Santo que me conduziu. Porque quando eu vi, já estava em cima dele. O carro dele foi estacionando. Eu digo, agora que ele vai me mandar pras cucuias e vai me pedir licença pra ir embora. Eu disse, oi, tudo bem? O senhor, se você é o nome do Sherman? Que eu não sabia nem o nome do Sherman. Não sabia nem o nome dele direito. Falei, o senhor sabe o que ia vir do Nordeste com a mala cheia de sonho? Essa pessoa sou eu. Me dê cinco minutos do seu tempo pra ele mostrar o que eu sei fazer. Ele não entendeu nada. Ele olhou pra minha cara assim. Mas ele deu tempo. Falou assim, olha, volte aqui amanhã, viu? Você vem aqui amanhã, diga que é a menina do Nordeste. E a gente faz um teste aí. Aí quando ele saiu, eu fiquei com a lata amassada. O carro foi embora. Eu digo, você conversa. Mas eu vou voltar. Que a porta que ele entrou, ele vai sair de novo. Então eu vou no mesmo canto. Na minha cabeça louca, eu corri. Fiz umas fotos que eu disse, esse homem falou comigo. Mas não viu o material meu. Isso não é comprometimento. Não sabe se eu sou fotogênica, se eu não sou. Porque eu pensava nisso, né? A pessoa tem, às vezes, não é tão aprumado, mas é fotogênico e dá pra coisa. Aí eu fui, fiz umas fotos. Cheia de mala, porque eu tinha levado umas roupas pra trocar. E parecia um retirante na porta. Aí desci com as fotos. Aí eu pensando no meu sotaque. Aí eu entrei e falei assim. Ô moço, faz favor. Pô, mandei essa. Queria falar com o seu Maurício Sherman. Porque o carioca, ele tem um é e um ar. Você, um é, sempre, no final das frases. E eu pensando nisso, eu digo, eu vou falar assim pra ver que nem... Não era nordestina que tava vindo aqui na porta pedir emprego ao homem. Mas o homem não mandou se procurar com a menina do nordeste. Mas eu fiquei com medo, que era mentira. Achando que era mentira, balela. Até porque uma coisa é quando você vai pedir. Outra coisa é quando você tem algo a oferecer. E eu sabia que eu tinha alguma coisa pra oferecer pra ele. Eu não fui lá chegar de graça e olhar pra cara dele. Eu sabia que eu tinha algo pra oferecer pra ele. Se ele quisesse comprar, eu ia ficar muito feliz. E aí, quando eu cheguei, eu comecei a brincar assim, falar. E o rapaz me mandou esperar. Ele tava tendo uma reunião e com pouco tempo me chamaram. Eu fui, eu disse, eu vou de carrinho. Que eu já vou profetizando. Eu sou artista de carrinho, né? Aí sentei, fui no carrinho, cheguei lá. Ele me olhou, falou comigo. Ô, rapaz, é quando eu mostrei pra ele. Eu disse, pra que isso, menino? Eu já tô lhe vendo. Eu disse, mas eu quero que o senhor veja se eu sou fotogênica. Aí ele me mandou pegar uns textos, que foi da Ofélia e do Fernandinho. E voltar no outro dia. Eu digo, seu inferno, por que não faz logo agora? É uma viagem pra Caruaru. Toda vez que eu vou e venho. Porque era muito longe de onde eu tava pro Projac, né? Tudo era muito longe. Aí eu falei, tá bom, mas eu volto no outro dia. Aí voltei no outro dia e ele me recebeu. E a gente conversou. E ele foi logo... Quando eu sentei, ele já abriu e começou a passar o texto. Eu nem tomei fôlego. Eu comecei a passar o texto com ele. Ele riu. Gostou. Eu disse, eu posso representar um personagem que eu tenho? Que eu ganhei prêmio em 1991 com ele. É a Lucicrade. Que é aquela Lucicrade, a empregada que eu faço com o Nelson Freitas. Que eu já existia. É a Lucicrade. E depois foi criado o Carretel. E aí, quando eu fiz, ele adorou, gostou. Porque ele gosta de tipos, né? O Sherman sempre gostou de tipos. E aí me convidou. É. E aí ele me convidou. Pra participar, fazer algumas participações no Zorro. E isso pra mim... Foi a glória. Foi a glória. Então eu ia pra Recife, eu voltava. E eu tava naquela alegria. E era um parto. Porque uma passagem pra Recife, era uma passagem pra Disney, né? Porque é tudo muito caro pra ir pro Nordeste e voltar. Até hoje é caro. Até hoje. Mas era um investimento tão importante. Uma vez eu fui num avião de carga. Que eu peguei uma carona. Que me botaram naquele avião da FAB. Eu consegui. Minha filha não sabia que o negócio não era pressurizado. Eu ia me tremendo. Não tinha uma coberta, nada. Eu sozinha nas cargas, assim. Me tremendo. Mas tão contente porque eu ia ver os meninos, né? E aí foi uma alegria. E os meninos estão hoje com que idade? Ah, Beatriz faz 20, Samuel faz... Laura faz 19 e Samuel faz 18. Caramba. Escadinha. Água do Nordeste, né? A cacimba tá ali, a pessoa já tá naquele movimento. E aí por aí vai. E Samuel tá namorando e você é um ciumenta. Eu sou zelosa. Ah, que eu acho que ele é muito novo. Mas eu gosto muito da menina que ele tá namorando. E acho que eles vão ter juízo, né? Eu já dei umas... Você ensina também, dá umas dicas. Eu ensino, dou umas dicas. Eu digo pra ela, minha filha, o que é que você acha melhor? Você, né, morar em Miami? Ela incentivar pra ele ser jogador de futebol como ele gosta? Morar fora? Ou você quer ficar com um bicho desse tamanho quebrado, sentada? Vendo forró de caruaru? Porque vocês vão ficar por aqui mesmo? Vão ficar dançando? Vão ficar por aqui? Vai embora viajar, minha filha. Olha a sogra mandando a Nora viajar, né? Aproveita, hein, menina? Aproveita. Ela é um amor. Ela é um amorzinho. Eu tô bem satisfeita, mas acho que é muito novo. A sua vida também deu uma virada, né? Quer dizer, olha, tem um outro show, tem... A TV Globo tem moda, né? Você tá fazendo o sonho de muitas gordas, que é de defender uma roupa bacana. Mesmo não sendo o padrão de beleza nacional. Pois é. E agora deram pra isso. São todas magras, altas e louras. Eu acho engraçado, porque é uma loucura isso, né? Porque se você for brasileira, mas você for loura, alta, magra, lindona, quando você sai, lá fora você é latina do mesmo jeito. Então, tem sempre alguma coisa, né? Isso aí vai ser ruim? Eu me metendo no áudio do negócio, que eu tô aqui, matou em todo canto. Eu dirigi um filme em Los Angeles e ganhou o prêmio, né, minha filha? Tô toda convencida. Você dirigiu o filme? Eu e o meu primo, Francisco Amorim, que a gente é uma quadrilha. E desde cedo. E a gente inventou... O meu marido é uruguaio. E eu conheci o caso Dionísio Dias, que é uma criança que teve a família chacinada em 1929, no Uruguai. Isso me fascinou tanto, a história, porque o menino virou um herói, virou um rock santeiro, porque ele conseguiu salvar a irmãzinha e andou 9 quilômetros com ela no braço. E daí, essa irmã eu conheci agora com 80 e poucos anos. Isso me deixou tão tocada que eu fiz um documentário. E eu e o Francisco Amorim, a gente levou esse documentário lá pra Los Angeles, pro La Brief, que é o festival que tem lá. E a gente ganhou o prêmio, eu não acreditei. Até hoje. Bom, tem um livro infantil. É, o Rápido do Galo. O Gordelícias, cadê? Olha aqui, Gordelícias. O Cacau veio aqui também, mostrei o Gordelícias. Ai, que delícia. É uma delícia também. A gente se divertiu fazendo. E, pelo visto, vão se divertir. Tem filme? Pois é, tem filme aí, minha cabeça não para, né? Esse documentário, o caso Dionísio Dias, ainda tá rodando. Meu marido tá fazendo uma gira com ele pelo Uruguai. E a gente tá levando pra muitas cidades, inclusive a cidade que é Arruelouro, que é onde o Dionísio nasceu. Também tem uma pitada de sorte, que eu acabei de rodar. A gente passou cinco semanas rodando. Tinha dia que era de cinco da tarde e cinco da manhã. E eu sou uma suchefe, uma ajudante de cozinha, né? Porque é um nome chique pra uma ajudante de cozinha. Suchefe. E eu também, a minha mãe também tem no filme, que é a Jandira Martini. Ela tem, é muito engraçada, gente, muito querida. Ela tem uma companhia de festas infantis. Então eu me divido nesse universo. Eu saio correndo vestido de cuca. E aí vou correndo, tochando aquele rabo na bolsa pra entrar no restaurante fino. Pra poder fazer lá o menu e servir. E tenho o sonho de abrir o meu próprio restaurante. Então nesse paralelo entre esses dois mundos, é muita loucura. E ela tem... Pérola, que é o nome do personagem, faz as suas peripécias. E isso te influenciou pra fazer o livro de receita das avós, você acha? Ou você já tava com isso na cabeça? Não, eu já tava. Eu já tava com isso na cabeça. Porque minha avó é sempre muito inspiradora. Minha avó me inspira muito. Ela é uma figura. E a cozinha, ela sempre também me inspirou bastante. Tanto do lado de cá, como do lado de lá. Né? Porque a família nordestina, a gente sempre resolve as coisas muito na cozinha. E é um momento muito gostoso, né? A gente tá todo mundo junto, cortando uma coisa aqui, conversando outra ali, provando uma coisa aqui. Eu me lembro até hoje, o cheiro das almôndegas quando eu entrava na casa da minha bisavó. Ela moía carne, assim, a gatinha. Na máquina de moer carne. Na máquina, assim, agarrada na mesa. E ela mexendo. E eu sinto o cheiro, eu consigo sentir o cheiro. São memórias, né? Que a gente traz através da comida. Enfim. Então, eu pensei em catalogar isso. Porque eu conheço muitas pessoas que falam tanto das suas avós. Falei, gente, o que é avó? É mãe com açúcar, né? Porque a avó, ela não tem a responsabilidade que a mãe tem. Ela estraga. O povo fala que a mãe educa, a avó estraga. Mas é porque realmente mima. Mas minha avó nunca foi de mimar muito, assim. Minha avó tinha uma parada de pegar o pires. Eu sou a primeira neta. Então, ela pegava uma xícara especial. Porque eu sempre gostei da xícara especial. Aquela de porcelana. E mexia, assim, ó. E esfriava o café. Que até hoje, pra mim, casa de vó tem cheiro de café com leite. E até hoje, eu só tomo e como comida morna. Então, essas coisinhas, a gente vai juntando. E isso vai ficando na cabeça. Eu resolvi botar isso escrito. Fazer um manaco. Fazer um livro de receita disfarçado. Você sempre se achou engraçada? Não. Eu tenho pavor disso. Porque isso me sabota. Mas eu acho que os personagens... Você é muito maior porque é comediante, é isso? Você quer dizer? Não. Como atriz? Como atriz? Eu não sei. Eu acho que eu sou bem mandada. Eu sou bem dirigida. Eu gosto de receber as direções. Então, eu gosto dos desafios. E por que isso te sabota? O que me sabota é eu não achar que eu sou engraçada. Porque eu nervosa. Eu vou e eu ajo. Eu faço. Você me dá uma coisa. Eu faço. Eu consigo interpretar. Eu boto o meu molho. Mas naturalmente, por exemplo, o que me acabou foi o tal do stand-up. Porque eu acabei achando que eu era muito sem graça. Porque eu não sei fazer stand-up. Eu não acho que é justo você pagar e ir lá pra escutar eu falar da minha vida. E eu, sabe? Botar uns palavrões no meio, umas coisas. Eu sempre tenho que ter... É como o Chico Anísio. Que precisava sempre de um bigodinho, alguma coisinha. Então, claro que eu não tô me comparando jamais ao mestre maravilhoso. Mas eu, assim, eu lembro muito disso. Que ele precisava sempre de alguma muletinha. E eu acho que eu também. Eu não sei fazer a coisa muito cara lavada. Ser Fabiana é mais difícil pra mim. Então, eu acho que sendo atriz... Mas você é muito engraçada. Eu nervosa. Eu acho que eu rendo. Acho que eu vou te irritar. Então, o que que te irrita? O que me irrita é a falta de respeito. É a situação do país toda torta. E eu quero ir me fazendo a louca. Eu tô me fazendo a louca. Porque eu sou uma pessoa que eu sou de atrás. Sou escorpiana. Sou a pessoa que vai atrás pra ver igual. Eu tenho um senso de justiça muito apurado. Então, eu preferi ficar fazendo a alheia. Porque, né? Às vezes é complicado. E eu acho que... Volto. Às vezes ser alienada é a única coisa possível, né? É. E você também não pode ser reativa a tudo. Tem hora que você tem que entender que você é cidadão. E que se você sendo cidadão, você tem outras formas. E é difícil. Mas eu tô aqui num momento me rasgando. É isso que tá me irritando também. Porque eu acho que o maior perigo de alguém é ser omisso. O maior tristeza, o maior pecado é ser omisso. E eu venho pregando isso sempre. E eu tô sendo um pouco omissa nesse momento. Então, a falta de respeito, eu ainda consigo em cima reclamar. Falar que isso tá louco, tá maluco me intrometer. Mas nessa outra questão que é muito maior... É a questão da política mesmo. Eu tenho saído de grupo de amigos, que fica o negócio meio sacode. Quando eu vejo, eu tô num grupo. Aí as opiniões, um povo que eu respeitava, eu desrespeito. Eu fico arrasada. E eu falo, não, gente, eu não vou entrar nessa. Aí eu fico meio omissa. Eu não sei ser omissa. Eu nunca fui omissa em nada. Eu sempre dava um jeito. Ou carinhoso, ou mais efusivo, ou mais... Mas eu tô me sentindo omissa. Então, é complicado. Mas você nunca foi de brigar em pequena, assim? Porque você deve ter sofrido bullying, não sofreu? Nunca. Nunca? Nunca. Eu ri tanto com essa história, porque todo mundo acha que eu sofri... Quer dizer, bullying também não existia, né? É, mas aquilo... Existia deboche. Deboche. Tinha outro nome, né? O bullying é muito recente. É, mas a característica era sempre a mesma. Só que eu nunca atendi essa ligação. Eu nunca... Se tocaram pra mim o telefone, eu não atendi. Seu telegrama tava no bolso, mas tu não abriu, né? Não abri. É porque eu acho que eu vim numa família onde meu pai... É a coisa mais engraçada do mundo. Porque a primeira mulher que você conhece é a sua mãe. E o primeiro homem é o seu pai. E o meu pai e a minha mãe, eles me alimentavam de um jeito que meu ego era uma primeira filha. E apesar do que, quando eu tava com um ano e seis meses, chegaram as gêmeas. E eu podia ter me ficado, né? Mas não. Eu acho que eu peguei um plateia. As gêmeas, né? A gente ria, brincava junto. E a diferença é muito pouca, Renato e Roberta, de mim. Mas eu acho que eu tive tão bem trabalhada essa autoestima. Meu pai, ele falava assim pra mim... Ele é vivo ainda. Ele falava assim pra mim... Qual é a melhor parte da laranja? Ele me sentava e cortava. Aí eu dizia assim, a tampa. Ele disse, é por isso que é sua. Então, essas coisas... Pra um homem chegar perto de mim e ele querer me desestruturar, ele vai ter que demorar muito. Então, assim, eu tenho essa autoestima. Assim, isso é natural. Não é uma coisa... Ai, eu tenho. Não. Então, eu nunca me preocupei com isso. Mas nem no mercado de trabalho isso te incomodou. Nem pelo meu sotaque. Nem pelo sotaque, nem pelo peso. Não. Nem por nada. Sabe por quê? Eu até sofri quando eu fui fazer a novela do Valsir. Porque a minha personagem, a Persephone, eu dava um jeito pra não vitimizá-la. Porque eu deixava um pouquinho de mim. Mas depois eu tive que entrar na onda. Porque realmente, o que eu tava passando ali... E as pessoas passam. Pode ser que não seja do meu conhecimento. Porque é mais fácil. Você ser artista. Você tá com a roupinha da onda. E você ser aceito. Agora, quando você vive em outro contexto, pode ser que isso pese bastante. Como eu sempre na escola. Fui líder de classe. Eu sempre fui aqui, tirava boas notas. Eu tocava na banda. Eu era boa em redação. Eu dava cola pra todo mundo. Então, eu sabia negociar isso. Eu fui popular. Então, eu consegui fazer eu ser a minha própria piada. Eu era a piada da minha piada. Mas só eu fazia essa piada. Então, eu já me sacaneava primeiro. Então, ninguém... Eu conseguia fazer isso bem. Então, eu acho que eu não tive espaço pra bullying. É muito engraçado. Porque até... Eu parecia muito a Cláudia Gimenez. E todos os apelidos dos personagens da Cláudia, quando eu era criança, eu lembro de uma festa do colégio, que era uma festa de São João. E eu tava com a roupinha aí. Vem, dona pureza! Mas aquilo me deu uma alegria tão grande. Porque eu sempre achei Cláudia linda e uma ótima atriz. Então, eu criança, meu olho brilhou. Porque eu estava sendo comparada a Cláudia Gimenez. A dona pureza. Então, pra mim, eu escutava de outro jeito. Eu sempre tive um pouquinho de aquela coisa. O jogo da Apoliana, né? Eu sempre fiz o jogo do Contente. Pra poder sobreviver. Eu acho que a gente... O nordestino tem muito disso, eu acho. A gente tem uma coisa de conseguir rir em alguns momentos que ninguém sabe onde é que tá aquela graça. Mas eu acho que isso é uma virtude. E você é feliz. Eu sou. Eu sou abençoada. Eu sou feliz porque as coisas caem no meu colo. É tão incrível isso. E eu tenho uma coisa comigo que eu sou muito camaleão. Eu me adapto fácil. As coisas, as circunstâncias. Depois eu posso dizer que o corpo reclame um pouco. Ela fica toda dolorida, fica nervosa. Mas na hora eu vou e dou conta. Pode até desmaiar, né? Como eu fiz lá no Emmy, né? Que eu nunca pensei em apresentar inglês. O Emmy, eu tô lá lá. E você tem inglês bom assim? Meu inglês... Eu sou uma pessoa que eu tenho ouvido muito musical. Então, eu consigo dar o truque. O tepezão lá. E eu fiz treino em casa. O cabelo tava de um jeito que se aquele esquilo acordasse. Minha filha, acaba... Essa é a Fabiana Carla. Muito obrigada, querida. Amei que você tenha vindo. Muito obrigada. Eu tô muito feliz de você ter aberto sua casa. Casa linda. E me recebido. Que bom. Que eu gosto muito de você. Sabe disso? Eu gosto muito de você também. Muito obrigada. Obrigada, eu. 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 Legenda Adriana Zanotto